Enquanto os colegas vêm para votar, que plural tem quando ocupamos nossas siglas. E aqui eu tenho muito orgulho da minha. Quero destacar que na última quarta-feira, dia 16, o Partido dos Trabalhadores homologou a sua chapa de vereadores e a sua chapa. Ainda nós, caracterizados como pré-candidatos, formalizamos a nossa intenção de agora candidatos com a convenção, mas aguardaremos no desenho institucional a formalização do registro de nossas candidaturas para breve iniciarmos formalmente a campanha. Mas já fico muito animado de poder aqui destacar o orgulho do Partido dos Trabalhadores de apresentar a nossa deputada federal, Luiziane Lins, com a experiência de quem governou essa cidade por oito anos, como a nossa candidata. E aliada à experiência dessa chapa, a juventude de Vlad Sumviana é a chapa com experiência e renovação, experiência e juventude, para que justamente essa cidade volte a cuidar muito bem desses que mais precisam do poder público. Qualquer governo precisa ser como mãe, muitas vezes numa mesma família, os filhos todos são tratados com amor, com atenção, mas alguns precisam ter mais atenção, ter mais cuidado. e esse foi o governo, não por acaso, eu costumo dizer, vereador Idalmi, que as mulheres, elas são naturalmente muito, muito importantes. Não é à toa que elas são mais da metade do mundo e aqui na cidade são 52% e a outra metade é filha dela. Eu quero, nessa metáfora, dizer que o PT acerta quando boi para o desafio, já que ela aceitou, a nossa companheira, mulher, deputada, guerreira, Luiziane Lins. Porque, Luiziane, agora, eu não tenho dúvida que se no primeiro governo da sua administração, ela, pela primeira vez com o desafio, foi capaz de resolver questões que essa cidade se deparou a vida toda. Eu, além de vereador, sou professor. Não canso de destacar que não dá para olhar o Vila do Mar e achar que ali é apenas calçamento, é apenas cimento ou tijolo. É, não. Ali é o dignidade. Dignidade, vereador Porto. Porque aquelas famílias viveram ali anos entre o dilema de ficarem angustiados quando a maré era alta. Porque, muitas vezes, a água invadia os quintais, derrubavam parte de suas moradias, o sofrimento era muito grande. Tenho certeza que não era por hobby, não era porque queriam. Estavam ali porque o povo ali nunca teve, por parte dos governos até então, sido prioridade. Luiziane removeu naquela faixa que vai da Barra do Ceará até o Cartódromo, mais de 1.500 famílias. E construímos o Vila do Mar. Da mesma maneira, para concluir a minha lembrança das mulheres, por acaso, foi no governo de Luiziane que nós construímos o Hospital da Mulher. Não é favor, é um dever. Havia uma dívida dessa cidade com as suas mulheres. E podemos nos orgulhar de que agora Luiziane, inclusive, poderá evitar o que está ocorrendo, que é um pouco a mudança do papel, do horizonte, do que aquele equipamento foi pensado. É hora, me parece, que as pessoas estão convocando ela para que ela dê continuidade à prioridade, de fato, às mulheres, cuidar realmente do futuro dessa cidade que são jovens, que não adianta falar no futuro se no presente eles não tiverem políticas públicas, como tiveram no governo de Luiziane. Lembro do Cuca, lembro do empreendedor jovem, das muitas políticas que eram interfaceadas em várias das secretarias, tendo como objeto a juventude. Fico me lembrando do quanto os idosos, que são muito esquecidos e abandonados, foi valorizado na política de atenção ao idoso, a partir da nossa coordenadoria na época criada. Por tudo isso, eu penso que nós seguiremos firmes e fortes, e unidos. Isso é o que é importante. O PT pode se orgulhar da sua militância. Eu costumo dizer que é o que tem de mais precioso nesse nosso partido, não é os vereadores, não é os deputados, não é nem mesmo os presidentes que já tivemos a honra de elegir. O que, de fato, nos orgulha nesse partido são homens e mulheres que se dedicam e doam parte da sua vida por uma causa que é colocar, quando governamos, a máquina, o governo em favor dos que mais precisam. Parabéns ao Partido dos Trabalhadores pela realização da sua convenção para o desafio que se iniciará breve da eleição de 2020. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Obrigado.